Então, agora, para dar seguimento, nós vamos passar a palavra para a Lívia Santana Vaz, que é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, doutorando em ciências jurídicas, ciências jurídico-políticas pela Faculdade de Direito de Lisboa e o conselho é sobre racismo e LGBTfobia. Muito boa noite, Lívia, muito obrigada por estar aqui e espero que esteja tudo bem dentro do possível, né, em meio a essa pandemia. Boa noite. Um microfone só, agora vai, vamos abrir. Boa noite a todas as pessoas, eu que agradeço, Carmela, pelo convite e me solidarizo também com todas as famílias que perderam índios queridos e que estão com índios queridos internados, internadas por conta da Covid-19. Bom, para não perder tempo, né, e a gente poder ouvir todas as pessoas que ainda vão fazer intervenções, eu vou falar sobre a criminalização da LGBTfobia, né, e do pano de fundo que eu considero importante para essa reflexão. Então, nós sabemos que em julgamento realizado em 13 de julho de 2019, e no bojo de duas ações de controle de constitucionalidade, a ADO 26 e o mandado de injução 4733, o STF decidiu sobre uma antiga e legítima demanda dos movimentos sociais LGBTQIA+, que é a criminalização da LGBTfobia. O fundamento principal das ações era a necessidade de conferir proteção eficiente às pessoas LGBTQIA+, que é um grupo socialmente vulnerabilizado, né, no Brasil, pelas opressões históricas que sofrem, e sendo o Brasil um dos países que mais mata pessoas dessa comunidade. Então, o que se pretendia era o reconhecimento da mora inconstitucional do Congresso Nacional em adotar medida legislativa voltada para a tutela penal contra a LGBTfobia, gerando, então, a sua criminalização. Então, nesse julgamento histórico, por decisão unânime, o STF conheceu parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade pela missão, julgando por maioria procedente para reconhecer a mora inconstitucional do Congresso, na prestação legislativa voltada para o cumprimento do mandado de incriminação, que está previsto ali no artigo 5º, né, nos incisos 41 e 42, no que se refere à proteção eficiente dessa população LGBTQIA+, né, declara inconstitucionalidade dessa omissão normativa do poder legislativo, da ciência ao Congresso Nacional, para adotar as providências necessárias, pertinentes ao caso, nos termos ali do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, e da interpretação conforme a Constituição para enquadrar a homofobia, a transfobia, qualquer que seja a sua forma de manifestação, nos tipos penais da lei 7.716, definindo a data do julgamento como início da aplicação dos efeitos dessa interpretação conforme a Constituição, com eficácia erga hominis e força vinculante. Qual é a questão que eu quero colocar aqui, né, é uma decisão inédita, traz um ativismo bastante intenso da corte, mas o que salta aos olhos é a forma como o STF vai conceituar a LGBTfobia, né, então ele traz um entendimento que considera a comunidade LGBTQIA+, como uma categoria de raça social, cujos membros são historicamente vulnerabilizados e inferiorizados por esse sentimento de ódio. É claro que atualmente não há mais espaço para uma concepção biológica ou puramente biológica de raça. No entanto, o reconhecimento do racismo como construção de índole histórico-cultural, voltada para o controle ideológico, dominação política e subjulgação social das raças subalternizadas, não deve levar à conclusão de que todo e qualquer grupo social vulnerabilizado deva ser categorizado como uma raça social. Porque se a vulnerabilidade social, a odiosa inferiorização e a injusta situação de exclusão do sistema de proteção jurídica fossem condições suficientes para a criação, né, entre aspas, de uma raça, outros tantos grupos sociais vulnerabilizados deveriam ser também categorizados como raça, tais como mulheres, mesmo aquelas que não negras, e pessoas com deficiência. Então, em outras palavras, o correto argumento de que a raça é uma construção social não pode levar à conclusão de que essa construção abarca grupos vulnerabilizados não racializados, sob pena de considerar-se qualquer forma de discriminação odiosa como racismo. Há exemplos da gordofobia, do etarismo, do capacitismo. Portanto, compreender o racismo como construção social, em oposição a uma relação biológica de raça, não se confunde com uma ideia equivocada da existência da categoria racismo social. Em última análise, a defesa de um racismo social equivaleria à desracialização da própria concepção de raça. Não há dúvida nenhuma de que a criminalização da LGBTfobia é uma demanda legítima dos movimentos LGBTQIA+, e de que a mora do Congresso Nacional em editar uma lei penal incriminadora, afeta os direitos fundamentais dessa comunidade. Também não estou aqui questionando que a população LGBTQIA+, figure como um grupo social de especial vulnerabilidade no contexto brasileiro. A história mostra isso. Mas a legítima e necessária equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo não deve resultar em equívocos conceituais. Nem todo grupo social marginalizado constitui uma raça, embora possa ser também digno de proteção por meio da tutela penal. Generalizar essas formas de opressão como racismo, além de desvalorizar os avanços em termos conceituais já alcançados na seara das relações raciais, pode gerar uma cegueira, vejam só, para as especificidades das demandas de outros grupos identitários por políticas públicas. Então, as origens das opressões e as pautas identitárias também são diferentes. Quando a gente vai olhar o movimento negro e o movimento LGBTQIA+, do outro lado, são distintas as pautas. Apenas a título de exemplo, eu posso afirmar que na sociedade brasileira pessoas negras não costumam ser expulsas de casa por suas famílias, simplesmente por serem negras. Isso acontece com pessoas LGBTQIA+. Portanto, as demandas das políticas públicas são diversas e a gente precisa olhar as especificidades para garantir proteção. Eu estou partindo para o final. Então, são esses elementos que geram a discriminação racial que devem servir de parâmetro para a adoção de medidas jurídico-políticas. Então, uma concepção demasiadamente aberta de raça e de racismo carece de uma visão interseccional, inclusive. Apesar das opressões decorrentes da LGBTfobia, pessoas LGBTQIA+, por exemplo, ainda gozam do privilégio da branquitude. Então, é muito importante a gente pensar que se o racismo for um portal para a proteção de todos os grupos e de todas as vulnerabilidades sociais, essa tal amplitude vista de uma maneira acrítica pode gerar o efeito de não socorrer ninguém. Então, é para trazer uma visão realmente crítica do que seja racismo e de que as pautas são diferentes e as opressões também são diferentes. Muito obrigada. A utilização é equivocada. Utilizando para outros segmentos. Obrigada, viu, Lívia, pela participação.